Os três tigres ficaram tristes, porque não tinha filho, só tinha jevão E o sabia, não sabia, que o sábio sabia subiar E que o doce mais doce que tinha era de batata doce, não era do já A Lagoa tinha um sapo, e fez com o saco, quando o saco dentro O saco vivia só fazendo o saco, mas dentro do saco só fazia a pena Cacaque é primo de pene, com a pedra da pedreira, atirava a pedra pro ar Quando o vizinho marcava, vou ver o que é, o que é, cacaque Cacaque é cacaque, boca de cacaque, cacaque é qualquer O meu primo de pene, cacaque é cacaque, boca de cacaque E o pico do pé do Pedro é preciso, se a Luz e a Bobó Os três tigres ficaram tristes, porque não tinha filho, só tinha jevão E o pico do pé do Pedro é preciso, se a Luz e a Bobó Falaram wollte Jay, os tigres ficaram tristes, porque não tinha filho, só tinha jevão